Miatinha, miatinha, miatoso hein, ai 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 ai, ó, ó, vamos lá então, opa, o que que é isso aqui? Miatoso, vai com calma aí miatoso, não acredito! Meus amigos do canal Gainer Gamer, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio da série Underground 2. E vamos lá galera, dar continuidade a nossa carreira, partiu então! Este é o Subaru que nós usamos no último episódio da série, Subaru este que vocês escolheram para nós rodarmos com ele no último episódio, é isso mesmo, se liga! Estamos com 90% do game completo, tá quase chegando ao fim! E depois que nós finalizarmos o Underground 2, qual vem depois? Molsuana! Então fica ligadinho no canal Gainer Gamer e se inscreve se não for inscrito, clica no botão vermelhinho aí embaixo do vídeo, inscrever-se caso não seja inscrito e deixe o seu like no vídeo. Então vamos lá no último episódio, episódio 69 da série Underground 2, nós corremos com este lindo Subaru que ronca grosso o motorboxer dele. Por que no episódio anterior vocês escolheram ele? E a brincadeira funciona da seguinte forma, o comentário com o nome de carro mais curtido será selecionado para o próximo episódio. Então, se eu fiz isso no episódio 69, ou seja, este episódio aqui que vocês estão vendo que é o 70, nós vamos selecionar o carro que teve como comentário mais curtido. E já está aparecendo aí na telinha de vocês, foi o Skyline! Com mais de 40 curtidas, cara! Vocês são um fãzaço do Skyline mesmo, hein? Ele que é um dos últimos carros a serem desbloqueados aqui no game. Bom, já está desbloqueado, vocês escolheram ele e vamos lá pegar o Skyline. Partiu, Vera! Eita, maravilha, hein? Trocar este carro. Agora estamos Skyline GTR R34. Eita, maravilha de carro, hein? Bom, rapidinho então, eu vou equipar ele rapidinho e nós já vamos para o objetivo deste episódio, que é finalizar mais uma URL. E voilá, galera! Aí está o Skyline que eu preparei para este episódio, episódio 70 aqui da série Underground 2 do canal GamerGamer. É claro, né, que eu tive inspiração para preparar este Skyline, né? Não dá para fazer um carro igualzinho do Brian, do Velozes e Furiosos, mas, similar, dá para fazer. Eu só preferi por não colocar o para-choque traseiro, porque o para-choque traseiro, se eu colocasse um para-choque traseiro, Eu ia perder este símbolo do V-Spec, este escrito Skyline aqui atrás, às vezes até o GTR ia sair daqui, e o mais legal é que eu acho bem bacana, um charme do Skyline, perderia esses faróizinhos aqui, ó. Então eu resolvi deixar o para-choque original, até porque ele é bem bacana, tem até um mini difusor de ar aqui atrás, é muito top, cara. Então assim ficou o nosso Skyline para este episódio. Agora, bora lá para o RL. Vamos lá, será que vai vir história? Vejamos. Se vier, vou dublar para vocês. Eita, sem história! Partiu então o Tiburão. Olha só que bonita nossa Skyline. Do lado de um RX-7. Fechou então, vou largar bastante porque eu sou transformado nas quatro. Ó, se... Hã? Ué, se... Pô, tá bom, né? Parece que explodiu alguma coisa ali atrás. Ó! Se... Que... Eita, RG-7, calma, vai devagar, cara. Isso, isso, roda, pronto, acabou. Lembrando, meus amigos, a dificuldade do jogo é difícil. Vamos lá. Uma largada um tanto estranha, explodiu alguma coisa ali na largada, eu não entendi nada. Só sei que nós estamos aí. Vamos lá. Eu fiz uma configuração no Skyline, mas eu acho que não salvei. Acho que as marchas estão muito longas ainda. Bom, enfim, bora. Agora já foi, fera. É, meus amigos. Eita, Skyline. Opa, fechei demais. Opa! Tinha um Sélica rodado aqui? Olha esse Miata. Olha esse Miata. Miatoso, vai com calma aí, Miatoso. Já estamos em segundo colocado. Não sei quem é o carro que sai em primeiro. Mas vamos alcançá-lo, vamos lá. Cadê o avião? Olha lá, o avião vindo lá atrás, ó. E vem o avião. Eu lembro que quando eu jogava esse jogo, o meu sonho era ser mais rápido que o avião que pousava aqui. Cheguei na freada. É um Tiburão! Legal. Vamos lá, Tiburo. Tá nitrando, né? Não tem problema não, fera. Partiu. Lembrando, hein, galera. Lembrando que eu vou fazer campeonato de Underground 2 online aqui no canal, hein. Eu vou fazer. Então, ó. Vai preparando seus carros aí para URLs, tá? Para drag também. Vai preparando. Opa, Miatoso. Sélica chegou forte aqui. Bateu. Fechou demais. Cortou a frente do céu. Cara, deu muito ruim ali atrás, rapaz. Muito engraçado isso. Beleza, meus amigos? Então, fiquem atentos, tá? Só estou me preparando aqui. Esperando um tempo também. Nossa, enche o vácuo, hein. Esperando um tempo para eu poder preparar tudo. Porque exige muita preparação e infraestrutura para fazer um campeonatinho online de Underground 2. Por isso vocês estão ligados, né? Padrão Gamer tem que ter qualidade. Vai ser algo muito bem organizado. Eu já fiz um aqui no canal. Foi muito legal. Então, eu farei um outro mais organizado ainda. Porém, ele será inicialmente... Epa, epa, epa. Inicialmente, ele será só com os membros do canal, tá? Membros e moderadores. Belezinha? Ah, não. X7. Na última curva, cara. Na última curva, você faz... Oia! Espera, economiza nitro. Pega o vácuo do X7. Ah, tem dois tiburões. Espera aí. Esse aqui é um tiburão. Lá na frente parece que é outro tiburão. Ih, rapaz. Tem dois tiburões, então. Beleza. Mandei muito bem na reta, hein? Mandei muito bem. Peguei vácuo com economiza nitro. Últimas curvas. Vamos lá, vamos lá. Devagarzinho. Vai! Não acredito! Ele me fechou! Esse mataio, rapaz! Filha da mãe! Tá bom. Beleza! Bora pra próxima corrida, então. Partiu! Pra segunda, galera. Presta atenção que aqui, ó... Aqui, meu amigo. O mataio não pode vencer, hein? O mataio não pode vencer. Vamos lá, então. Opa, o que é isso aqui? Ih, rapaz. Boa, mataio! Boa! Se mata aí, vai! Faça o que você sabe fazer de melhor. Então, meus amigos, como eu tava dizendo, vai ter um campeonato online de Underground 2, né? Mas ele, a princípio, será organizado entre os apoiadores e os moderadores do canal Gainer Gamer, tá bom? Aproveitando o gancho. Se você quiser ser um apoiador do canal Gainer Gamer, você pode. O link tá na descrição desse vídeo. Eita, mataio! Tá na descrição desse vídeo e também está no chat desta estreia. Tô mandando aí. Belezinha? Então, se torna um apoiador. Além de você estar ajudando muito o canal, muito mesmo o canal Gainer Gamer. Filha da mãe. Você vai ter acesso a conteúdo exclusivo, bastidores. Também ao grupo GG. Poderá ser comentarista. Me ajudar na interação com a galera aqui na live. Belezinha? De uma forma humilde de eu retribuir aí a sua ajuda. Rapaz, o grupo WhatsApp GG é barbaridade o negócio. Só familiaridade pura lá, viu? Vamos lá, vai. Concentrar aqui. Bom, pelo menos estamos na frente do mataio. Porém, a quarta colocação não é interessante. A quarta colocação não é interessante, cara. Talvez, mesmo vencendo o mataio, talvez algum desses aí que estão ali na frente poderá vencer o campeonato por pontos corridos, né? Então, se eu conseguir pelo menos garantir a terceira colocação, talvez não me garanta na pole. Vamos lá, com o Misanito, pegando o vácuo desse outro tiburão aqui da frente. O Nigel está em primeiro colocado. Já assumimos a terceira posição. Vamos lá, continuando então. Sabia, sabia que ele ia fazer isso. E está nitrando. Vamos lá abrir a última volta agora, hein? Última volta. Fiz bem fechadinha a curva. A mataio me passou. Eu vou pegar o vácuo dele, cara. Vou pegar o vácuo dele. Já era, já era, já era. Mataio já era. Não sei se eu vou conseguir pegar a segunda posição. Talvez não vai dar, porque está acabando a corrida. Aí, errei. Ai, meu Deus. Cara, terceiro colocado. Será que vai... Nossa. Bom, pelo menos chegamos à frente do Mataio. Vamos ver a qualificação. Quatro pontos só. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Não acredito. Empatamos. Mas estamos em segundo. Perdemos, não é isso? Ah, não. Ah, não. Ganhamos. Vencemos. Não ganhamos reputação, mas vencemos. Ah, o importante é que... É nosso. Já era. Vamos lá. Está cagado, viu? Então é isso aí. Meu rapaz. Falando para você que está no difícil. Ó. Aqui, ó. Está no difícil, rapaz. É fácil, não. Bom, beleza, então. Passamos mais uma URL. Ainda estamos a 90% do jogo. Porém, galerinha. É o seguinte. Só falta uma. Teoricamente, só falta uma URL. Só falta essa URL aí. E com qual carro nós correremos nela? Isso quem vai escolher serão vocês. Então, nos comentários desse vídeo, desse episódio, eu comentei o nome de vários carros. Vocês vejam qual carro vocês gostam e curtam o comentário com o nome do carro. No episódio seguinte, depois desse, na semana que vem, eu verei qual comentário com o nome de carro é o mais curtido e selecionarei o carro. Beleza? Então, galera, muito obrigado a todos que assistiram. Não se esqueçam de deixar o like aí no vídeo, que ajuda demais o canal. Belezinha? E também me siga em todas as redes sociais. Os links estão aí na descrição do vídeo. Um forte abraço a todos. Até o próximo episódio. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho